Deus querido Pai, Jesus amigo e Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, procurando ampliar entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês seguir. Uma boa tarde para todos nós, que a gente consiga essa bênção toda semana de estar aqui, né? Semana passada, fiquei com saudade de todos aqui. Hoje, estamos juntos, né? Que a gente continue recebendo essas bênçãos, porque realmente é o que importa a gente aprender um pouquinho mais. Como a Ângela falou, nós estamos aí em cima do Natal, né? Nosso encontro hoje é o último antes do Natal. Então, trouxemos algumas abordagens sobre o aniversariante para que a gente possa refletir. Isso que ela falou é muito importante, né? A gente passa um ano inteiro vivendo, vivenciando nossas experiências, agindo, né? Do jeito que a gente acha que está certo. Então, é importante a gente refletir o que a gente está fazendo com isso tudo que a gente aprende. Porque é sempre assim, a mudança de calendário, ela não vai mudar a nossa vida. Ela não vai fazer que a gente seja mais feliz, né? Só porque o ano vai mudar lá no calendário, isso não vai significar uma felicidade para nós. Se a gente também não mudar nada, tudo vai ficar como está. Se está bom, ótimo, que continue. Mas se não estiver bom, é melhor a gente fazer mudanças, é melhor fazer uma reflexão e ver o que pode mudar em si, né? Porque se tem algo acontecendo que a gente não gosta, né? Algo conosco, algo acontecendo com a gente que a gente não gosta, a gente fica às vezes falando assim, ah, tomara que esse ano acabe e que venha outro e para ser melhor, não será melhor se a gente não mudar. E se a gente tiver que mudar, não adianta ficar esperando mais três, quatro meses para o ano mudar, não. Vamos agir. Três, quatro meses é muito. É muito para esperar. Porque não é o ano que vai trazer modificações na nossa vida, né? Nós até vamos falar isso, mas o que é da terça-feira que vem? Ângela, você vai ficar aqui. Porque eu viajo, né? Eu passo Natal com a minha família que não está aqui, né? Eles não estão aqui, então eu não estou aqui terça-feira. Mas no nosso próximo encontro, nós abordaremos essa questão de tempo também, que é muito importante, né? Bem, a Terra, ela tem perto de 4 bilhões e 500 milhões de anos. A Terra, o nosso planeta, esse minúsculo planetinho, né? Esse planetinho é que quando aparece aí a fotografia dele, suspenso lá no universo, quase não é visto, né? É uma imagem muito pequenininha, mas é a nossa casa. É o nosso mundo, é a nossa grande escola. É onde nós necessitamos de estar para poder evoluir, para poder melhorar. Então, ela tem mais ou menos isso, né? 4 bilhões e 500 milhões de anos. Mas o universo tem 14 bilhões, né? Olha só, tem 10 a mais. É muito mais velho, né? Muito mais velho. Então, se quisermos ter uma ideia do que seja esse tempo todo da Terra e não do universo, imaginemos a história do nosso planeta, contada num livro, assim, de 500 páginas. Desde o momento em que se desprendeu do sol, massa de fogo incandescente. Então, vamos imaginar isso. O ser humano surgiria na derradeira linha da última página, na última letra da palavra final. Ali estaria contida a história da civilização ocidental. Então, a gente vê que é tempo, que a gente não tem como nem ter noção disso aí. Segundo Darwin, a evolução dos seres vivos se processa por uma seleção natural. indivíduos de uma mesma espécie, a teoria é revolucionista, né? Indivíduos de uma mesma espécie, conseguem adaptar-se a determinada situação. A partir de sutis modificações em sua estrutura, dando origem a mutações que resultam em novas espécies. Isso aí é a teoria da evolução. Tanto que dentro de uma mesma espécie, dentro de um grupo, né? Uma família qualquer de animais e tudo, se um ficar mais magrinho, mais frágil, doentinho, ele é separado, porque ele vai ser um estorbo ali para que aquela espécie se desenvolva. Então, ele é até negligenciado pelo grupo. Isso é o processo natural e ele é muito lento. É um processo muito lento, todo esse processo da evolução. Demanda milhões de anos, razão pela qual não é nada perceptível por nós, né? A doutrina espírita admite a seleção natural, atendendo as contingências do planeta. E há capacidade de adaptação das espécies, mas com um reparo fundamental em todo esse estudo, em toda essa teoria de Darwin. Nada disso é aleatório. Nada acontece por acaso. Nada é assim. Tudo tem uma razão de ser. Há um planejamento feito por espíritos superiores, que são prepostos do Cristo, né? São os auxiliares do Cristo, que chamaríamos de engenheiros siderais, especializados em engenharia genética. Então, a Terra é um grande laboratório. O reino dos animais inferiores, ele é um grande laboratório. Ali são feitas muitas experiências. Daí a gente vê as geras teratologias no reino do animal inferior, que não corresponde a uma expiação, porque eles não têm isso. Eles são guiados por instinto, eles não têm nível arbítrio, eles não erram. Então, as deformações que a gente vê físicas nesse reino, ainda é fruto do trabalho genético, do trabalho dentro desse reino, feito ainda pelos espíritos encarregados dessa tarefa, né? Eles é que desde os primórdios desses engenheiros siderais, né? Quem são os espíritos, os espíritos que têm esse conhecimento, que reúnem esse conhecimento. Por isso que a gente fala que nada se perde. Às vezes uma pessoa fala assim, ah, fulano fez um curso superior já numa certa idade, para que aquilo vai servir? Vai servir tanto quando para ele reencarnar, quanto o trabalho que ele vai fazer na espiritualidade. Todo o conhecimento é importante para que o espírito receba, né? Então, eles é que desde os primórdios transformam a Terra em gigantesco laboratório, onde manipulavam com recursos magnéticos os genes, em experiências que visavam ao aperfeiçoamento dos seres vivos, até um estágio de complexidade que permitisse a encarnação dos seres pensantes, os espíritos. Tanto que levou, portanto, tantos milhões de anos, né? Este corpo que temos, o corpo que nós ostentamos aqui, que causa espanto aos próprios cientistas, e é exatamente esse corpo físico que vai provar, ou já está provando, a existência do espírito. É o funcionamento dele, é a beleza que ele apresenta, a complexidade que ele apresenta, que vai acabar fazendo que os cientistas pesquisem a respeito do que existe além dos genes num corpo com tanta complexidade, já falamos isso aqui, né? Porque enquanto um pé de milho tem 30 mil, né, genes, o corpo humano tem 25. Então, como pode isso, né? Como pode isso, uma ameba ter 19 mil genes? Então, é lógico que existe algo além disso aí, nesse corpo complexo, para que possa determinar essa complexidade. E é a alma, é a alma que determina isso. Então, a ciência está muito próxima, né, de entender isso aí, por causa desse nó que essa contagem genética deu no meio científico aí. Então, essa complexidade toda da organização física, não é? Que encanta, né, encanta, fascina os médicos, principalmente na área da cabeça, né, do cérebro. E é difícil, é difícil a gente compreender que alguém, né, por mais que estude, possa entender todo esse mecanismo, né? Então, este corpo que ostentamos, que causa espanto aos próprios cientistas, por sua perfeição, levou milhões de anos para ser aprimorado pelos técnicos espirituais que trabalham na intimidade das células, direcionando aí as mutações todas. Olha, nós hoje temos corpos completamente diferentes dos nossos irmãos neandertais, dos nossos irmãos lá da pré-história. E à medida que vamos mudando os nossos modos, as nossas atitudes, a nossa forma de alimentação, à medida que isso for acontecendo, e principalmente na medida em que nós formos evoluindo espiritualmente, teremos corpos muito melhores, muito mais sutis, muito mais saudáveis, né? E a gente já vê a medicina, a tecnologia de ponta aí, já com determinadas demonstrações, porque já está sendo permitido pelos espíritos, principalmente por Deus, é claro, mas já está sendo permitido pelos espíritos, as operações dentro do ventre, né, dentro do útero materno, porque aquela alma que está ali não necessita mais daquela aprovação. Ah, mas então por que ela trouxe esse problema? Ela trouxe porque ainda precisava por algum tempinho. Mas ela não vai precisar mais daquela anomalia, daquela patologia quando ela nascer. Então essas cirurgias corrigem essas anomalias, essas patologias dentro do útero materno. Isso já é uma amostra muito grande da evolução do corpo, da evolução do espírito, e daqui a um tempo, quando a gente diz um tempo, é muito tempo, nós não vamos mais precisar dessas doenças todas que estão aí, porque a doença, ela existe por conta da aprovação e da expiação para o reajuste das almas aqui na Terra. À medida que o espírito for evoluindo, que ele errar menos, ele não vai trazer tantos problemas gravados ali no seu perispírito para serem somatizados nos corpos físicos. Então vamos ter corpos muito mais saudáveis, muito diferentes, e isso vai acontecendo por força da própria evolução. As espécies intermediárias que ficam compondo a flora e a fauna situam-se em degraus evolutivos a serem galgados pelo princípio espiritual. A gente já falou sobre isso, em evolução, a caminho da razão. Então o princípio espiritual, ele é aprimorado em todos os reinos para que quando ele chega ao ponto máximo da sua evolução, se torna um espírito humano. Aí não é um segredo, é apenas algo que a gente ainda não pode compreender, e isso é feito pelo Criador, por aquele que determina tudo que criou esse universo. A Terra, então, é hoje uma incubadora espiritual e, ao mesmo tempo, um educandário para espíritos no estado de evolução em que todos nós aqui nos encontramos. Nós todos estamos mais ou menos no mesmo nível de evolução, ainda carregando todas as nossas inferioridades, tudo aquilo que a gente carrega ainda de tanta imperfeição ainda, tanta coisa que nos faz mal, uns com mais orgulho, outros com mais vaidade, outros com mais egoísmo, outros com mais inveja e assim vai. Nós não temos necessariamente que reunir todos no grau alto, porque aí também, né, nós já estamos num ponto que a gente já consegue fazer a separação entre o bem e o mal e saber o que é certo e errado. Então, com um esforço maior, a gente conseguiria, mas segundo os espíritos protetores, a gente não faz esforço nenhum. A gente quer ser feliz, a gente quer melhorar, a gente quer dar certo, mas não quer trabalhar para isso. É como aquele que quer emagrecer comendo tudo que ele gosta, sem fazer um exercício. Como que vai? Isso é impossível, não vai. Não vai porque não tem nada milagroso para isso. E quando aparece, é fraude, é para levar dinheiro, porque não existe esse milagre, né? As pessoas precisam compreender que as mudanças exigem esforço, exigem muito esforço. Imagina mudança de caráter, melhoria de caráter. Quanto esforço isso exige? Porque nós formamos hábitos que ficam ali no dia a dia da nossa vida, a gente fica encostado nisso. A gente fica ali se justificando dentro dessa tarefa evolutiva que a gente não faz, que a gente não trabalha para isso. A terra, então, ela é essa incubadora, mas quando a gente não faz a nossa parte, vai ficando. Vai ficando. E se ela evoluir, a gente vai para outro igual a esse. Não vai com ela, não. Porque a terra, segundo Jesus falou, o meu reino não é desse mundo, realmente não é. Então, nós temos que fazer um trabalho para alcançar lugares melhores, mundos melhores para a gente viver. Agora, tudo isso implica organização, marcada por uma hierarquia que envolve cadeias de comando a se afunilarem como uma pirâmide. Então, são os trabalhadores dentro dos seus conhecimentos, dentro dos seus níveis evolutivos, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo aquilo que já pode fazer. E no alto dessa pirâmide, no topo, alguém dirigindo tudo isso. É aí que entra a figura extraordinária de Jesus. Agora, é bom a gente lembrar que Jesus foi um homem extraordinário na terra, mas nada de bonzinho. Ele fez o que tinha que fazer, foi subversivo da ordem na época, foi por isso que a atenção se voltou para ele, porque ele fazia aquilo que ele achava que tinha que ser feito, ele veio para isso. Agora, não é o único filho de Deus, não é o Cordeiro de Deus que morreu para lavar os pecados do mundo, que isso é uma bobagem, porque ninguém, ninguém tem os seus erros suspensos pela boa ação de alguém. Se nós fizermos, nós vamos ter que pagar por isso, nós vamos ter que resgatar. Agora, o que ele veio fazer é mostrar como? Aí sim, é mostrar o caminho, é dar ali, é mostrar o caminho certo, para que a gente pudesse trabalhar a nossa própria evolução. Então, ele não lavou os pecados do mundo, ele ensinou a cada um como lavar os seus próprios pecados. Então, Jesus não era o único filho de Deus, se fossem nós seríamos filhos de quem? Não é? Então, nada disso. Jesus era um Espírito, trabalhando, que foi dada a ele uma tarefa, como é dada a tantos outros Espíritos, no nível de Jesus e em níveis maiores do que ele. maiores do que ele? Sim, porque Jesus era um filho de Deus como nós, uma criatura feita pelo Criador que criou todos nós, foi criado simples e ignorante, fez a sua caminhada evolutiva, como nós fazemos, não foi criado perfeito, porque isso seria uma injustiça conosco, porque ele seria criado perfeito. Então, ele fez a sua caminhada evolutiva, estava num momento de perfeição com relação ao mundo, em que foi entregue a ele para ele trabalhar, para ele coordenar. Quando o dono de uma empresa entrega alguém, a direção dessa empresa, ele não vai entregar a qualquer um, ele vai entregar a quem tem competência. e tem gente muito acima dele que vai fazer outros trabalhos. Então, aquele dono da empresa entrega a direção daquela empresa dele para alguém que ele sabe que é competente, que vai dar conta do recado. Ah, não é um sábio. Tem gente mais sábio do que ele aí. Mas ele, para aquela tarefa que ele vinha fazer, ele era. Então, ele era perfeito com relação a um planeta que estava começando. E ele também continua em constante evolução. Ele continua trabalhando. Porque ele é aquele que supervisiona a evolução desse planeta. Foi entregue a ele essa tarefa. Como a tantos outros foram entregues, também a tarefa de cuidar de tantos mundos, já que há tantas moradas na casa do pai, e até mundos superiores, coordenados por espíritos que estão acima dele. Então, vamos desmitificar essa situação para a gente não ficar envolvido naquela ideia. Ah, Jesus é bonzinho, é ótimo. É, é. É porque ele já adquiriu uma evolução tal que realmente ele está acima das mazelas da Terra e de muitos outros planos. Mas não é perfeito absolutamente porque ele é uma criatura, e ele não vai ser absolutamente perfeito só o Criador. Todas as suas criaturas são relativamente perfeitas. Estão em constante evolução, trabalhando naquilo que já podem exercer, que já podem desenvolver a sua função. Então, esse é Jesus, que veio aqui mostrar, num determinado momento, que era... Eu tenho que botar isso aqui mais para cá, que não está vindo. Vamos subir aqui esse bichinho. Pronto, agora vai dar certo. Eu já estou minando aqui. Tem até um lequezinho ali. Mas não precisa não. Agora resolveu. Então, realmente, isso é que é ter tecido adiposo. Acontece essas coisas, entendeu? Assim, um tecido adiposo que esquenta no inverno e derrete no verão. É isso. Mas tudo bem. Está ótimo assim, né? Tem que estar. Bem, então nós temos essa figura extraordinária. que veio mostrar, na sua maior pureza, a Boa Nova, que era a ideia do bem. É a ideia do bem. E como fazer para que nós nos tornássemos pessoas boas. Veio numa época importante, que ele trouxe a segunda revelação de Deus aí para nós. Então, quando a Terra foi formada, Jesus já era um Espírito puro e perfeito em relação a ela. Um preposto de Deus que este escolheu para governar a Terra. Vamos comparar os anos, né? Não falamos no início a Terra com 4 bilhões e o Universo com 14 bilhões? Então, quantos mundos e mundos e mundos muito mais perfeitos que esses, coordenados por Espíritos muito mais aperfeiçoados ainda. Então, a Terra, quando surgiu, ela não vinha. A Terra é uma criança. Ela está na segunda ordem. Em relação ao Universo, ela é uma criança. 4 bilhões e 500 milhões de anos. A Terra, o Universo, tem 14 bilhões. Então, ela é uma criança. Ela está na segunda ordem dos mundos e está em constante evolução. E nós temos que seguir. A gente tem que fazer a nossa parte, senão nós vamos ficar para trás. Então, isso é muito importante a gente pensar, né? Então, somos todos tutelados do Cristo. Ele é o Mestre. Ele é aquele que coordena. Ele é o que sabe mais. Ah, mas isso é uma heresia porque tantos outros líderes religiosos todos eles prepostos de Jesus. Todos. Todos eles vieram preparar o caminho para o Mestre. Vieram antes dele. Era uma terra complicada. Todos sábios. Ninguém aqui, ninguém aqui diminui Buda, diminui Confúcio, diminui Laodiceia porque todos trouxeram a mesma mensagem que Jesus trouxe depois. apenas estavam trabalhando para ele, para ele, num nível altíssimo de sabedoria. Ninguém aqui está diminuindo líderes de outras seitas e religiões porque todos muito sábios trouxeram grandes ensinamentos e a gente vai ver aqui de acordo com o que depois Jesus veio ensinar. Ele veio trazer a mesma mensagem. Então somos todos tutelados do Cristo. Jesus em hebraico significa Deus é seu auxílio, aquele que guia. Então não foi por acaso que aquele menininho, filho de José e Maria, carnalmente falando, materialmente falando, que Jesus tinha corpo de carne, Jesus não tinha corpo a gênero e coisa nenhuma, não foi Jesus, não foi concebido pelo Divino Espírito Santo coisa nenhuma. Ele era um espírito elevadíssimo. mas ele teve corpo de carne. Ele teve corpo de carne como todos nós temos, só que com uma diferença muito grande. Ele, o material genético dele foi muito trabalhado pelos espíritos porque ele mesmo influenciou o seu próprio material genético. O perespírito do Cristo era feito do material mais puro que a Terra podia oferecer. Então com essas diferenciações, porque ele era perfeito com relação à Terra. Mas olha só, a maior prova disso é a aprovação dele. Ele não morreu pregado lá na cruz? Isso não é ou não é uma aprovação? Ele sofreu. Ele sofreu. E o que é isso? Uma aprovação. Porque está na caminhada ainda dessa alma iluminada para a Terra, aprovações para que ele possa evoluir cada vez mais. e veio mostrar a supremacia do bem sobre o mal quando depois em espírito, em corpo espiritual, em perespírito, retorna à Terra. Então é ou não é a supremacia do bem sobre o mal? Claro que é. Então são coisas que a gente tem que entender e ele veio mostrar que ele podia fazer, se ele podia fazer, todos podiam. Ele sofreu e resistiu ao seu sofrimento, todos nós podemos. E ele nos disse, vós sois deuses, apenas não sabem disso. Então é isso que ele veio mostrar e foi importante. Então o que ele foi depois, que há quem diga que ele não morreu na cruz, o outro fala que ele viveu no meio dos essênios, que o corpo foi roubado, essas bobagens. Não importa, gente, não importa isso. Não importa aquele tempo que ele passou ali ensinando, aquele tempo que ele passou exemplificando aquilo que realmente importa para nós. se ele casou, se ele não casou, isso é perda de tempo, a gente ficar, sabe, locupletando essas bobagens, porque o que importa é a mensagem dele grandiosa que ele trouxe, o tempo que ele ficou aqui dando exemplos de humildade, de simplicidade, de amor incondicional, isso que importa. E é exatamente isso que o Natal tenta resgatar todo ano. É exatamente esse sentimento, essa demonstração de todo o bem supremo que ele veio trazer que importa e que o Natal tenta resgatar. A gente fica toda mais envolvida com o sentimentalismo, mais amorosos, mas não passa de dezembro nem do dia 25. Entendeu? Não passa nem do dia 25. Às vezes, mesmo durante, quando começa aquelas pessoas se aproximarem para a ceia, fulano mora lá, fulano mora cá. Ih, mas fulano vem, então eu não devia ter vindo. Ó, às vezes não alcança nem dezembro. Entendeu? Deus, para que você foi chamar fulano? Às vezes nem dezembro, nem o próprio dia dele alcança. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Porque Natal, Natal é essa festa de reflexão, de restauração de sentimentos. Não é compração, não é gastação de dinheiro, endividamento. Não é isso, não. Essa corrida ao comércio, Natal não é nada disso. Natal não é esse tipo de festa. E a gente devia passar isso para as crianças desde cedo. Esse negócio de ficar ali comprando presente caríssimo que o pai vai levar para pagar dez meses, ele vai levar. Ele, às vezes, chega no outro Natal e não pagou ainda. Para que isso? Não é isso, não é disso que as crianças precisam. Então, elas, desde cedo, deveriam entender o que seja realmente o Natal, a festa, essa festa, que elas, às vezes, nem sabem Natal. Natal quer dizer dia do nascimento. De quem? É a festa de aniversário? De quem? E a gente tem que respeitar o aniversariante, né? Se é o aniversariante, é assim, é assim que tem que ser a festa dele. Não são os convidados que determinam a festa. É o aniversariante. Então, se a gente não estiver de acordo, pelo menos, a gente tem que respeitar o que ele deseja. E o que ele quer? Ele não quer nada disso que a gente transformou, né? O Natal na vida da gente, até pela praticidade das coisas, né? Mas é importante a gente refletir sobre isso, porque essa festa, ela é uma tentativa de despertar nossas consciências. Ela é isso. eu adoro essa época, né? Porque ele me faz pensar sobre essas coisas, me faz refletir sobre a mensagem dele e a vida que eu levo. E aos pouquinhos a gente vai melhorando, vai mudando alguma coisinha, né? Porque a gente não pode mudar nada de repente, porque tudo na natureza é gradativo, não dá salto. A nossa evolução, a mudança dos nossos hábitos, também, nada disso dá salto, né? E ainda que muitos, muitos, quase adolescentes, rebeldes e inquietos, desdém as suas lições, as lições dele, comprometendo-se com desatinos que fazem perturbação no mundo, não é? Porque a gente está vendo aí exatamente isso, a falta do bem, a falta do sentimento, a falta da compaixão, da solidariedade, de amor, que está botando no mundo do jeito que ele está, né? E não foi isso que ele ensinou, não é? Então, a falta disso tudo nos faz permanecer nessa insatisfação, nessa tristeza, nessa insegurança que nós vivemos aí. Mas não vamos esquecer, podemos fazer o que a gente quiser, mas Deus está no controle de todas as coisas. E a hora que ele falar basta, basta, não importa, mas a gente fala também, a gente fala para nós também basta, às vezes a gente erra e tem consciência do erro. A gente é de um jeito e sabe que não deveria ser assim, mas vai chegando um ponto que a gente vai perdendo as pessoas que a gente ama, não é perdendo pela morte, não, é perdendo pela convivência, porque às vezes a gente é tão difícil, tão difícil, que as pessoas não nos querem por perto, as pessoas cortam volta, porque não aguentam, não querem ser contaminadas, aí a própria pessoa cai em si, vai falar, mas o que está acontecendo, né? Então, se fizer uma reflexãozinha, vai ver que não está agindo certo, que a energia que está emitindo não é boa. Então, a gente tem aí a dor e o sofrimento presentes por causa dos nossos erros, que ninguém sofre, né? Por acaso. Aí, a gente cita aquela parábola dos dois filhos, né? Porque a gente fala que é a parábola do filho pródigo, mas o outro que ficou lá não é nada bonzinho, era pior que aquele, porque o que foi, gastou o que era dele, reconheceu que tinha que voltar e retornar, tinha que retornar para a casa do pai e o outro que ficou, ficou junto por egoísmo, para poder ter tudo só para ele, tanto que ele nem aceitou a volta do irmão. Então, esse negócio de ficar falando que só o pródigo que era ruimzinho, não era não, o que ficou era muito pior, porque ele guardava um egoísmo horrível, tanto que quando ele voltou, ele falou assim, você, pai, matou um novilho melhor que tinha para o retorno deste teu filho, ele não falou meu irmão, ele não considerava mais ele como irmão e ele ficou injuriado com o retorno dele. Então, isso é o que? Egoísmo, isso é orgulho, então ele era pior do que aquele que foi, porque aquele que foi gastou o que era dele mesmo e o outro queria tudo para ele. Então, a gente vai refletindo as coisas que a gente faz, que a gente pensa, que está certo, aí chega um ponto que a gente não aguenta e não quer mais viver assim. Então, a gente fala, basta, eu não quero mais viver assim, então vou melhorar. Aí é o retorno à casa do pai, é o retorno à espiritualidade, é o retorno ao bem, é o retorno a tudo que realmente importa. Exemplo disso nos dá a conhecida parábola do filho pródigo, que eu acabei de citar, que usando de seu livre-arbítrio, desperdiçou os seus bens que lhe foram dados e cometeu muitos erros e reconheceu. Esse é o nosso, isso é o nosso destino, reconhecer os nossos erros e acertar. Alunos da escola terrestre, temos recebido os ensinamentos de muitos professores curtos e sensíveis que, periodicamente, nos trazem algo de seus conhecimentos e de suas virtudes. O maior de todos foi Jesus, mas ainda assim, a gente não aprendeu, não. A gente ainda está naquela do olho por olho e dente por dente, a gente não faz porque a gente tem medo. Foi a mesma coisa que bloqueou na época quando Moisés instituiu a pena de Italião. Ele instituiu essa pena para que as pessoas parassem de fazer o que faziam. Elas paravam por medo, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Elas tinham medo. Mas hoje em dia, a gente deixa de fazer muita coisa errada por medo, por medo de prestar conta, por medo de quando desencarnar, ter que voltar e pagar tudo que fez. não é por a gente querer o bem tão grande assim de alguém, não. Nós ainda somos bem inferiores. Então, nós recebemos grandes ensinamentos de grandes espíritos que foram prepostos de Jesus, que trouxeram mensagens que ele depois veio coroar. Sócrates, 469 a.C. 470 anos a.C. Cristo, ele veio e deu grandes ensinamentos, foi morto por isso, deixou Platão, porque ele não escreveu nada, deixou Platão aí para escrever tudo que ele não escreveu, que ele ensinou, Tóteles, Confúcio, Confúcio viveu 551 anos antes de Cristo e tinha como máxima nos seus ensinamentos fazer aos outros aquilo que você quer que seja feito a você, vê se não foi isso que o Cristo ensinou. Então, eram todos prepostos de Cristo, todos sábios, todos com competência para educar a humanidade. Buda, 563 anos antes do Cristo, Lautecer, 1300 anos antes do Cristo, que veio trazer ensinamentos maravilhosos naquela época, 1300 anos antes, ensinamentos de amor. Moisés, 1500, uns dizem 1200, 1300, outros 1500, não importa. Moisés trouxe a primeira revelação de Deus aos homens, às tábuas, com os 10 mandamentos. Vale destacar essa presença aí, essa personalidade importante que trouxe a lei de Deus, trouxe a primeira revelação de Deus para nós, através dos 10 mandamentos. e nos ensinou que a gente não deveria fazer nada dessas coisas aqui, de matar, não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar nada do próximo, não cometer adultério, não respeitar os pais, mas era coisa demais para lembrar, como eu sempre falo aqui. Aí veio então Jesus e trouxe a segunda. Ele veio na época certa, trazer a segunda mensagem, ele resumiu todos esses aí em dois, porque amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é não fazer nada disso aqui, porque quem ama o próximo não vai matar, não vai mentir, não vai fazer nada disso. Então ele resumiu nisso aí. É a primeira revelação e depois Jesus trouxe a segunda e depois, bem depois, o Espiritismo trouxe a terceira. Chegou o momento da revelação maior, tão grandiosa, tão transcendente e tão sublime que foi a vinda de um mestre, que Deus enviou o próprio governador, o próprio servidor dele que coordenava a terra para vir para cá em pessoa ensinar aquilo que a gente não aprendia. Não conseguiu muito não, tanto que a gente está aí esse tempo todo e não aprendeu grande coisa. Foi assim que Jesus aportou na terra, foi assim que Jesus nasceu no planeta. Não reencarnou, porque reencarnar é voltar, ele não tinha vindo aqui, então ele apenas fez a sua passagem, a sua visita aqui no planeta para nos ensinar. Com a divina chama do amor para nos tocar o sentimento, libertando-nos do medo, modificando radicalmente essas leis de Moisés, resumindo em duas e tudo. E Jesus veio trazer ensinamentos muito importantes dentro de tudo aquilo que ele falou. veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento, sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito, que ele era perfeito com relação à terra e na natureza divina da sua missão, que é uma natureza divina, era de Deus. Ele veio ensinar aos homens o quê? Que a verdadeira vida na terra, que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Então, ele veio mostrar que isso aqui é uma passagem e, mesmo assim, a gente não acha, a gente não entende isso, a gente acha que aqui é muito bom e aqui nós vamos ficar, vamos coisa nenhuma, a gente sabe que a gente vai sair daqui. O caminho que os conduz até lá. Então, ele vem ensinar que a verdadeira vida não está na terra, mas sim no reino dos céus, vem ensinar e mostrar o caminho que nos conduz até lá, os meios de nos reconciliarmos com Deus e advertir a todos nós sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Então, Deus não veio limpar os pecados do mundo como se ele fosse botar tudo nas costas dele e estamos perdoados. Não, ele veio ensinar isso aqui, como nos libertarmos, como libertarmos das nossas inferioridades, do nosso orgulho, da nossa vaidade, com todo o exemplo que ele deu. E isso foi ensinado desde sempre. Ele só veio coroar isso aí. Buda trouxe ensinamentos grandiosos porque ele era um preposto de Jesus. Ele foi um grande auxiliar de Jesus mostrando também a humildade que Jesus veio mostrar. ele era um príncipe, saiu daquilo tudo, largou aquilo tudo e foi conhecer a dor do mundo. Ele foi conhecer a privação e o que ele podia fazer para ajudar aquelas pessoas que sofriam, que não tinham a vida que ele tinha como príncipe dentro daquele palácio. Ele saiu para o mundo para conhecer a dor do mundo. Jesus veio à terra para conhecer e mostrar a dor do mundo e que seríamos capazes de vencer a dor do mundo. E Buda também. Tanto que ele estabeleceu passos, ele estabeleceu ensinamentos muito próximos do que Jesus depois veio trazer. Ele disse assim, a dor está em tudo. A dor nasce das paixões. A dor é eliminada pelo domínio das paixões e mostra o caminho que leva à supressão da dor. ver se não é o que Jesus veio mostrar. A mesma coisa. E ele estabeleceu oito passos, oito verbos, oito ações. Não é? Crer, querer, falar, obrar, viver, esforçar-se, pensar e meditar. agora vem o mais importante que é o adverbo para caracterizar isso tudo aí corretamente. Esse que é o problema. Por quê? Ah, crer, eu creio. Fácil, querer também. Falar é o que eu mais faço. Obrar, nem tanto, mas alguma coisa sai. Viver, adoro. Esforçar-se, eu faço um monte de esforço. Pensar? Claro que eu penso. E meditar? Também. Agora, corretamente? Não. Nenhum desses passos eu faço corretamente. E segundo o Buda, nem ele fez. No final da sua vida, ele declara que ele não conseguiu isso. É isso que a gente, é aí que a gente mede o nível de evolução. Não é que ele não seja uma alma iluminada. Claro, ele foi considerado iluminado, mas ele era, ele era tão iluminado, ele era tão humilde que ele disse que ele não conseguiu. Mas quem disse que ele não conseguiu, né? Ele falou. Mas isso por humildade. Ele deve ter conseguido sim. Né? Porque ele deu todas essas demonstrações. Então, quando a gente vê isso aí, a gente vai vendo que quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava sendo prepotente. Quando ele disse eu, a mensagem que ele trouxe, a boa nova é o bem supremo que todos eles trouxeram. Então, a gente pode se iluminar através do caminho de Buda? Claro, porque ele foi um sábio. Através do espiritismo? Claro. Através das outras religiões? Claro. Por quê? Não é em nenhuma delas que está a salvação. a salvação está na nossa forma de viver. Na nossa ética, na nossa estética, no nosso modo de ver o mundo, na nossa correção, na nossa honestidade. Fora da caridade, não há salvação. Essa é a bandeira do espiritismo. Então, em todas as seitas, em todas as religiões, nós podemos encontrar o caminho da iluminação. Porque esse caminho não depende da instituição religiosa. Depende de como o religioso age e com o que ele aprende na instituição religiosa. E nenhuma delas ensina o mal. Claro que cada um vai se adaptar melhor a esta ou aquela filosofia. Mas a gente tem que compreender que o que realmente vai nos fazer encontrar o reino de Deus é vivenciar a boa nova que foi coroada por Jesus, mas foi ensinada desde todos os tempos. Então, isso é importante que a gente reconheça. na pergunta, por isso que a gente fala, assim, ah, mas vocês falam em Jesus, Jesus, e outras religiões que não aceitam Jesus aceitam Buda. Aceitam. Porque eles são religiosos, então o líder deles é esse e ensina a mesma coisa que Jesus ensinou de outra forma, com outra interpretação, com esta ou aquela crendice que o espiritismo realmente veio filtrar. Isso ele fez. Assim, não tenhamos dúvida quanto a isso. na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito, olha aí, mais perfeita a pergunta foi essa, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe seguir de guia e modelo? Olha a resposta, Jesus. Então, ele foi realmente o maior de todos. Essa questão aqui, os espíritos superiores, todos eles e todos os que vieram, que o antecederam, sábios, muito sábios, trazendo a mensagem dele. Porque ele foi aquele que coordenou todo esse desenvolvimento. E comenta o codificador, Kardec comenta, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Porque ele já tinha perfeição com relação à Terra. E Jesus era tão humilde que ele foi nascido de mulher. Ele sabia disso. Tinha corpo de carne. E ele, quando se referiu a João Batista, seu primo, ele disse, João Batista, o melhor de todos nascidos de mulher. Então, olha como que ele era humilde. Ele veio representar isso, a simplicidade da vida dele. A simplicidade está marcada na manjedoura. Olha só. Nem sei se teve manjedoura, porque os próprios evangelistas se divergem quanto a isso. Mas nada disso importa. O modo como ele chegou, com certeza, no luxo e na riqueza não foi. Isso a gente sabe que não foi. Alguns, eles se divergem, mas também não importa isso. Como não importa o dia? Não foi 25 de dezembro. Essa data foi instituída por causa do solstício. Eles comemoravam o sol que durava muito. Então, isso também não importa. Tanto não importa que a vibração das pessoas, o sentimento das pessoas é tão forte em torno desse dia, que não importa que ele não tenha nascido nesse dia. Não importa como ele chegou, se foi na manjedoura, se teve reis ou não. Isso tudo são convenções. Por que puseram três reis para visitar reis? Reis por quê? Jesus era humilde. Jesus queria a companhia do povo. Então, a gente vê que são convenções, porque o evangelho foi escrito quatro décadas depois dele. Então, de acordo com a convenção, de acordo com tudo que é necessário. Ah, é tudo mentira? Não, não é mentira. Mas são parábolas e a gente tem que prestar atenção nisso, para não cair no erro. E ele diz, Deus nos oferece com o mais perfeito modelo de moralidade, de tudo, e ele deu esses exemplos. Em todos os momentos de ser o apostolado, Jesus mostrava a sua grandeza. em nenhum momento ele fraquejou esse negócio. Ah, pai, afasta de mim esse cálice. Quem disse que ele falou isso mesmo? Quem disse isso? Os evangelistas disseram. Será que ele falou? Não é? Até a questão de não vir ao mundo para trazer a espada. Será que ele falou? Não é? Porque são coisas que tem explicação, tem dentro da obra dele, tem, mas com um pouquinho de força na interpretação. Não é? Porque realmente não foi isso que ele fez. Ele não veio trazer a ordem. Ele foi subversivo, ele trouxe bastante desordem. Precisava, porque o momento que ele vivia não era ordenado de acordo com a moral, com a solidariedade, com o amor. Então, isso tudo a gente tem que considerar. Na clareza de suas ideias e na admirável capacidade de síntese que ele tinha, Jesus trazia um risco no chão e dava uma lição que durava para nós. era preciso de um seminário para isso, né? Na firmeza das suas convicções, o tempo todo ali convicto, né? Nos prodígios que ele realizou, no estoicismo, quer dizer, no heroísmo com que ele enfrentou toda a provação dele, na admirável capacidade de perdoar os seus algozes, nos exemplos de humildade e sacrifício ao longo de todo o seu apostolado. Jesus não tinha nada, ele só tinha sua túnel e uma sandália. Segundo os historiadores, né? Que a figura do homem Jesus, ele não tinha nada, ele não tinha nenhum lugar para ele descansar a cabeça, segundo os historiadores. Porque há quem diga, ah, não tem prova da existência de Jesus, tem sim, tem sim, tem provas. Ele só não tem datas definidas, mas tem provas que esse homem, esse homem importante, com todas as proezas, ele existiu. Tem provas disso na história. Eu acho que foi super interessante, isto é, que trouxe o homem Jesus e ali tem provas, né? Está mais do que na hora da gente descer o Cristo da cruz. Que coisa horrível ficar idolatrando aquele Cristo crucificado, morto, com sangue escorrendo, o que que é isso, né? Jesus não está ali naquele lugar, naquela cruz, né? E ele, e ele mesmo mostrou que não, quando ele reapareceu, né? Despregá-lo das tabuletas, dos quadrinhos, ah, é tão lindo, né? Jesus vive, Jesus é bom, todo mundo sabe disso. Isso não precisa mais dizer para ninguém. Agora, a gente tem que saber, a gente quer saber de nós mesmos, do que que eu estou fazendo, com aquela bondade que ele ensinou, com a vida eterna que ele pregou, se eu estou fazendo alguma coisa para merecer tudo isso, né? E colocá-lo em nosso pensamento, tirar realmente disso, né? E colocá-lo em nosso pensamento, que é o alicerce das nossas ações, e em nosso sentimento, que é o alicerce das nossas emoções. Jesus fez aquele sermão do monte maravilhoso, que se a gente seguisse só um pouquinho daquilo, nós já estaríamos salvos, né? Porque ali ele pediu o que a todos nós? A humildade, a consolação, a mansuetude, a justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação, com todas aquelas bem-aventuranças, né? Jesus, em toda a sua lição, ele veio nos mostrar como deveríamos ser éticos e estéticos, éticos no esforço por eliminarmos o desculpismo da nossa vida, tudo a gente se desculpa, tudo a gente justifica, e a gente sabe que a gente está errado, né? E esteticamente, ele veio nos mostrar essa parte estética, o empenho no sentido de mudarmos a nossa maneira de encarar a vida, a nossa maneira de ver o mundo, parar de ver tudo desgraçado, tudo ruim, porque não é verdade, não é assim, teve uma passagem com os discípulos, que o cão estava morto já, apodrecendo no chão, os discípulos começaram a fazer cara feia, e se afastar, Jesus se aproximou muito daquela, daquela carcaça já toda apodrecida e disse, que belos dentes tinha esse cão, enquanto os discípulos viam a podridão, ele via a beleza dos dentes, e a gente não tem essa estética, a gente não tem isso, qualquer coisa, a vida não presta, é ruim demais, e a gente, por isso que a gente se arrasta feito uma cobra nesse mundo, porque a gente fica aqui se arrastando por tempos e tempos, encarnações e encarnações, e não consegue passar para nada melhor, quando Roman, sei lá, se é essa a pronúncia do homem, mas ele é um pintor que pintou um quadro maravilhoso chamado A Luz do Mundo, Roman Hunt, não sei se é exatamente isso, ele pintou um quadro maravilhoso, que é uma porta de vidro, na internet, se vocês quiserem pesquisar, tem esse quadro lá, é uma porta de vidro emoldurada de dourado, deixando transparecer Jesus que nela batia, contendo na parte de baixo da porta a seguinte inscrição, eis que me coloco a porta e bato, se qualquer homem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e searei com ele e ele comigo, essa é a inscrição que tem, o quadro é lindo, é emoldurado e tem a porta de vidro e Jesus está do outro lado, então isso nos faz lembrar tantas coisas, porque entre Jesus e nós tem um vidro, a gente vê, a gente deseja, a gente almeja, mas não abre, é como aquela criança que fica nessa época aí, nas vitrines, adorando aqueles brinquedos que nunca vão poder ter, é aquilo ali, tem um vidro entre ele e o brinquedo, um dia, numa historinha e uma criança dessa foi atropelada e ela foi para o hospital, então ela ganhou vários presentes e ela se emocionou porque ela olhou para a enfermeira e disse, não tem nenhum vidro entre mim e ele, esse é o nosso comportamento, é nesse momento que a gente tem que ver, não tem vidro entre nós e a mensagem do mestre, não a figura dele, a boa nova, o bem supremo que ele vem ensinar, mas a gente cria um vidro, a gente bota uma vidraça, a gente vê o bem e não faz, porque a gente não está com essa bola toda ainda, este caso então nos faz lembrar em como nós estamos afastados e tão perto, porque a gente está vendo e não alcança que tem um vidro ali, em um livro dos espíritos, comentando sobre as penas eternas, Paulo nos lembra que gravitar para a unidade divina é o objetivo da humanidade, para atingi-lo, três coisas são necessárias, a justiça, o amor e a ciência, três coisas que são opostas e contrárias, a ignorância, o ódio e a injustiça, e é isso que a gente vive hoje e é isso que a gente tem que vencer, então só com o bem podemos transubstanciar a injustiça em justiça, o amor em amor, o ódio em amor, a ignorância em sabedoria, só com a ideia do bem, com o sentimento do bem a gente consegue isso, porque são ideias totalmente contrárias, incompatíveis, só o bem pode nos guiar para a unidade divina, com seus exemplos de amor e caridade, esse bem representado pela figura do mestre, chegou o momento da terceira revelação de Deus aos homens que é o espiritismo, o consolador prometido pelo mestre com a proposta de reviver o cristianismo e sua pureza, eu não vou ler aqui que a gente já está com o horário apertado, chegue em casa, leia uma 627 de O Livro dos Espíritos, 627, a pergunta é, desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento do mestre, o que ele veio fazer aqui então, para que ele veio ensinar se depois o espiritismo veio trazer o que se Jesus já tinha ensinado tudo, é uma resposta grande, leiam em casa, a doutrina espírita elucida os ensinamentos do mestre Jesus, vindo no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo, trazendo então a terceira revelação de Deus para todos nós, Moisés disse o que não fazer, Jesus disse o que fazer e o espiritismo diz por que fazer, por que que eu tenho que ser desta forma, solidário, ter compaixão nesse mundo e com as pessoas que não dão a mínima para mim, pelo contrário, se puderem até me prejudico, então por que que eu tenho que ser bom? O espiritismo ensina isso, com as revelações do espiritismo, a proposta de Jesus é melhor compreendida para ser melhor vivenciada, eu sempre adoro falar isso aqui, que o espiritismo devolve Deus ao coração dos homens, porque coloca a responsabilidade da graça e da felicidade nas mãos de cada um, cada espírito é responsável por isso, então nós vamos encerrar com um texto de Cecília Meirelles que eu adoro e que a gente ensine as crianças, que aquelas que ainda estão ainda, que não estão ainda contaminadas pelo consumismo do Natal, porque, mas as crianças têm olhos encantados, segundo Rubem Alves e é muito fácil de direcioná-las por causa disso, quando a gente tem boas atitudes. Natal na Ilha do Nanja, é de Cecília Meirelles, na Ilha do Nanja o Natal continua a ser maravilhoso, lá ninguém celebra o Natal como o aniversário do Menino Jesus, mas sim como o verdadeiro dia do seu nascimento. Todos os anos o Menino Jesus nasce naquela data, como nasce no horizonte todos os dias e todas as noites, o sol e a lua e as estrelas e os planetas. Na Ilha do Nanja, as pessoas levam o ano inteiro esperando pela chegada do Natal, sofrem doenças, necessidades, desgostos, como se andassem sob uma chuva de flores, porque o Natal chega, o Natal chega trazendo aquela esperança, e com ele a esperança, o consolo, a certeza do bem, a justiça e o amor. Na Ilha do Nanja, as pessoas acreditam nessas palavras que antigamente se denominavam substantivos próprios e se escreviam com letras maiúsculas esperança, consolo, certeza do bem, justiça e amor. Lá, elas continuam a ser denominadas e escritas assim. Lá, na Ilha do Nanja, pelo Natal, todos vestem uma roupinha nova, mas uma roupinha barata, pois é gente pobre. Apenas pelo decoro de participar de uma festa que eles acham que seja a maior da humanidade. Além da roupinha nova, melhora um pouco a janta, porque nós humanos quase sempre associamos a alegria da alma a um certo bem-estar físico, geralmente representado por um pouco de doce e um pouco de vinho. Tudo, porém, moderadamente, pois essa gente da Ilha do Nanja é muito sóbria. Durante o Natal na Ilha do Nanja, ninguém ofende o seu vizinho, antes todos se saúdam com grande cortesia e uns dizem e outros respondem no mesmo tom celestial, boas festas, Feliz Natal. E ninguém pede contribuições especiais, nem abonos e nem presentes, mesmo porque se isso acontecesse, Jesus não nasceria ali. Como podia Jesus nascer num clima de tal sofreguidão? Ninguém pede nada, mas todos dão qualquer coisa, uns mais, outros menos, porque todos se sentem felizes e a felicidade não é pedir nem receber, a felicidade é dar. Pode-se dar uma flor, um pintinho, um caramujo, um peixe, trata-se de uma ilha com praias e pescadores, uma cestinha de ovos, um queijo, um pote de mel, é como se na ilha do Nanja tudo fosse um presépio. Há mesmo quem dê um carneirinho, um pombo, um verso. Foi lá que me ofereceram certa vez um raio de sol. Na ilha do Nanja passa-se o ano inteiro com o coração repleto de alegrias do Natal. Essas alegrias só esmorecem um pouco pela Semana Santa, mas quando de repente se fica em dúvida sobre a vitória das trevas e o fim sobre a vitória das trevas e o fim de Deus, mas logo rompe Jesus para nos mostrar que está presente. Vê-se a luz gloriosa do céu brilhar de novo e todos voltam para o seu trabalho a cantar. Ainda com lágrimas nos olhos, porque na ilha do Nanja é assim. Árvores de Natal não existem lá. As crianças brincam com pedrinhas, areias, formigas, não sabem que há pistolas, armas nucleares, bombas de 200 megatons. Se soubessem disso, chorariam. Lá também ninguém lê histórias em quadrinhos e tudo é muito mais maravilhoso em sua ingenuidade. Os mortos vêm cantar com os vivos nas grandes festas, porque Deus imortaliza, reúne e faz deste mundo e de todos os outros uma coisa só. É assim que se pensa na ilha do Nanja onde agora se festeja o Natal. Cecília Meireles. Então, que a gente faça do nosso Natal uma ilha do Nanja mais simples, mais amoroso, mais cheia de esperança, porque se a gente perde a esperança, a gente perde tudo, mas a gente não perde. Eu já contei aqui que na caixa de Pandora, quando ela abriu, saíram todos os males para o mundo, quando ela viu isso ela fechou rápido, mas todos os males já tinham saído, mas quando ela viu o que ficou dentro da caixa foi a esperança. Essa não se perdeu. Então, que a gente mantenha essa esperança e que a gente desperte a nossa consciência para essa festa, porque o que significa essa festa é exatamente o despertar das nossas consciências para o bem, principalmente para o bem supremo. Muita paz para todos, um feliz Natal para todos, que vocês tenham realmente um momento de reflexão bem grande. Muita paz.